E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. Meu vídeo de hoje trago pra vocês mais um vídeo de significado e o nome dos aliens em inglês. Dessa vez a parte 5 com os aliens de Omniverse. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começamos aqui pelo Feedback, que é um nome que muita gente tem dúvida do que tem a ver com a eletricidade, o que tem a ver com o alien em si. E eu posso explicar de uma maneira bem simples. No caso o Feedback na eletrônica é a retroalimentação, significa retroalimentação. Que no caso é o processo do retorno da parte da saída de um sistema pra entrada, entendeu? Como é que ele vai receber a parte do sistema, depois vai retornar, vai redirecionar pra entrada. Que é uma alusão que o Feedback faz, ele absorve a energia, aí depois redireciona, né? No caso ele dispara lá um raio de energia da eletricidade, entendeu? Ele recebe a energia e depois dispara. Por isso que o nome dele é Feedback. Não tem nada a ver com o Feedback que vocês deixam aqui nos meus vídeos, no YouTube no geral, entendeu? Mas é um nome bem legal pra ele. Blox, que é Blox, né? A tradução do nome dele é Blox, né? Que ele em si é um bicho de bloco, feito de bloco de Lego, né? E a escrita do nome dele é meio que uma maneira errada pra esse escrita aqui, entendeu? É a mesma pronúncia, Blox. Só que o nome do Blox é errado. Eu não sei porque é que eles colocaram assim. Talvez seja porque ele é um gorila de Lego, tá ligado? Gorila. E em algumas obras, os gorilas são retratados como animais, assim, atrapalhados, me atrapalhar, entendeu? Aí deve ter sido isso. Eu acredito que seja isso, né? Por isso que eles colocaram o nome dele pra ser Blox. Mas ficou legal o nome dele lá, assim, né? Gravataque. O nome dele também não foi traduzido. Só a maneira de pronunciar aqui é diferente. Lá em inglês eles chamam de Gravateque. E aqui é Gravataque. Só que a escrita é do mesmo jeito. Só que dava pra mudar, né? Aqui poderia ser escrito desse jeito aqui. Só que não, é do mesmo jeito lá em inglês. Que o nome em si é uma clara alusão ao que ele é, aos poderes dele. Grava, que vem dos poderes gravitacionais dele. E ataque, porque ele ataca. O nome que condiz totalmente com o Alien. Crash Hopper é o que a gente pode chamar de Port Mantial. O que é isso? É como se fosse uma fusão de duas palavras em uma nova palavra, entendeu? Eles pegam duas palavras diferentes, aí fundem e tornam uma nova palavra. No caso, o nome dele vem de Grasshopper, que é gafanhoto em inglês. E a palavra Crash, que é Impacto. Aí mistura Crash com Grasshopper. Aí fica Crash Hopper. Então, uma tradução literal pro nome dele aqui seria Impacto Fanhoto. Mas eles decidiram não traduzir e deixar esse nome aí mesmo. Que, diga-se de passagem, é um nome muito genial, né? Scarabula, que em inglês o nome dele é Balweville. É um dos poucos que tiveram o nome traduzido, né? O significado do nome dele é uma junção de palavras, né? No caso, Bal, que é bola, né? Com Balweville. Balweville é o nome de um besouro, né? Uma espécie de besouro. E também tem significado de gorgulho, que é aquele negocinho que o Scarabula solta, né? Pela boca. O nome desse besouro, né? Balweville, muita gente confunde, né? Alguns países confundem, como a Itália, que lá eles colocaram o Scarabula como Pala Malvagia. Que é bola malvada. Por quê? Por causa que o nome dele tem o Eville. Aí eles pegaram a parte do Eville e pensaram que tem a ver com mal, né? Que Eville tem significado de mal. Aí eles pensaram que o Eville era uma forma errada de escrever Eville. Mas não tem nada a ver. É o nome do besouro em lá, entendeu? E aqui eles colocaram como Escarabula, né? Que vem de escaravelho e bola. Porque escaravelho, ele tem uma relação com besouro, né? É como se fosse da mesma família. Aí aqui eles colocaram como Escarabula, né? Que ficou o nome da hora pra ele. O negócio é porque aqui eles colocaram o nome dele pra ser um proparoxítono, né? Que tem um acento tônico na antepenúltima sílaba. Escarabula, só que escaravelho não tem, né? Aí fica estranho. Só que eu entendo o que é que eles colocaram pra dar um ênfase maior no nome dele, né? Tipo Escarábula. Porque se fosse pra pegar o nome do escaravelho, era pra ser Escarabola, não Escarábula. Mas ficou o nome da hora. O Alcatruta, que é um nome engraçado por causa que é que nem eles falaram com Siri Dozer. Em inglês o nome dele é Crab Dozer. Que significa o quê? Siri e Escavadeira. É uma brincadeira com essas duas palavras. Aí eles só traduziram aqui a parte do Crab. Colocaram Siri, né? Aí não traduziram Dozer. Aí ficou Siri Dozer. Aí o Alcatruta é do mesmo jeito. Um dele em inglês é Alcatrout. Eles só traduziram a Truta. E não traduziram o Alca. Que o Alca vem de Walk, que significa andar. Aí seria um nome ruim, né? Andar, anda Truta, né? Aí eu entendo que é que eles só traduziram a parte da Truta. Pesquedush, outro que não foi traduzido. E tem o significado de uma brincadeira de traquina com pó, poeira, né? Aqui ele faz as poeiras, o pó do sono, entendeu? Então é isso. Bigotóide, em inglês molestache, é outro portomontial. Por quê? Vem das palavras mole, que significa topeira, que é referência à aparência dele. E moustache, que é o bigode, né? Referência aos poderes dele. Aí misturou mole com moustache, ficou molestache. E aqui eles pegavam só a parte do bigode, aí colocaram o sufixo oide. Aí ficou bigotóide. O pior, em inglês, divorce, não precisa explicar muito, não. Porque é a tradução do literal, tá entendendo? De divorce, o pior. Tradução do literal, porque, né? Condiz com um alien. Com o coracoide, que em inglês é kick and hawk, que é outro portomontial. O universo tá cheio de portomontial. No caso, é uma junção de kick, que é chute, referência à principal técnica dele, que é luta, pé na cabeça. Aí, hawk é falcão. E também é uma junção de chicken hawk. É uma forma de chamar algumas espécies de falcão que parece com frango, entendeu? Frango ou falcão. É um jeito não oficial de chamar essa espécie, entendeu? Aí é tudo uma referência a ele. No caso, o nome dele poderia ser traduzido aqui como chute falcão. Só que eles colocaram cocorocoide, que no caso, cocorocoide é uma anomatopeia do que o galo faz, né? E oide, que é o sufixo, né? Que ele sempre usa aí, em vários áreas de omnivés. Que tem o significado de parecer, entendeu? Esse pantóide é mais um alien que termina com oide. Só que o nome dele teve uma confusão aqui no Brasil. Porque o nome dele em inglês é toe peak. Que literalmente significa dedo do pé. Aí, o que é que acontece? No clássico, no episódio do Ken 10, ele é mencionado, né? Aí, os dubladores aqui do Brasil, né? O povo aqui do Brasil ficou em dúvida o que é que colocava para traduzir o nome dele. Porque dedo do pé seria um nome muito paia, né? E a única coisa que eles tinham sobre ele é que o Ken mencionou que ele é nojento. Tanto que lá em Portugal eles colocaram o nome dele como nojentão, né? Que faz relação a isso. E aqui eles colocaram como frieiro. Que assim, eu não vejo muito sentido, não. Assim, eu posso pensar que, ah, ele assusta, então causa frieira, cala frio, né? Só que eu penso em frieira, eu lembro logo no friagem, igual na arca, eles ali com poderes criocinéticos. E o pantóide não tem isso. Tanto que, quando eu era criança, a primeira vez que eu assisti esse episódio do Ken 10, eu pensava que quando ele falava em frieira, eu pensava no iguana arca. Como se eles tivessem trocado o nome dele do iguana arca para frieira, entendeu? Aí, aqui no universo eles colocaram o espantoide, só que eu acho que só espanto já estava bom, porque tem tanto alincoide. Mas, enfim, esse nome espantoide é um nome acostumável. E mais uma coisa sobre o nome dele. A caixa de voz do personagem de ação de espantoide permite ouvi-lo dizer. Você pode escolher seus amigos, seus dedos dos pés, mas não os dedos dos seus amigos. Desculpa aí, galera. Eu sei que vocês não gostam de jump scary, mas eu não resisti. Foi mal. Ah, inclusive, galera, esse aqui é o rosto verdadeiro do espantoide. Foi revelado e vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, você tem que metralhar de like, metralhar para eu fazer um vídeo completo sobre o rosto do espantoide. Beleza? Enfim, galera, essa frase aí é uma brincadeira com a frase. Você pode escolher seus amigos, seu nariz, mas não pode escolher o nariz do seu amigo. E essa frase aí do dedo do pé não faz muito sentido, por causa que diz que você pode escolher o seu dedo dos pés. Só que, tipo, eu já nasci com o dedo do pé, como é que eu vou escolher ele, né? É uma frase bem estranha e engraçada, mas o espantoide em si é estranho. Então, dá certo. Astrodáctilo, em inglês. Astrodáctil é o quê? É a junção de astro, que estrela, essas coisas, porque ele é um alien que pode voar no espaço, todas essas coisas. E dátil vem de pterodátil, né? Que é uma referência à aparência dele. Simples e prático. Bullfrag é uma brincadeira do nome Bullfrog, que é sapo-boi com freg, que, no caso, significa aniquilar. Tem um significado de aniquilar, que faz sentido com ele, porque ele é o ápice da espécie dos incursianos. Ele chega lá, derrotando todo mundo, tá ligado? É uma brincadeira com isso. No caso, é um nome que, no começo, a gente não se liga. Ah, por que o Ben nomeou ele? No caso, a gente tá aqui brasileiro. Mas lá, nos Estados Unidos, eles entendem, né? Por que o Ben colocou esse nome e disse que é um nome bom. Atômico, em inglês, atomics. Eu preciso explicar. Não sei. É sério, eu preciso realmente explicar. Não sei. Como você é burro. Podrão, que em inglês é gutrote. É uma referência a rotgut, que esse nome rotgut é um nome compartilhado por vários personagens fictícios. E também é uma gíria, que na época era da proibição para bebidas alcoólicas caseiras. Que é uma alusão à capacidade do podrão de misturar produtos químicos dentro dele. E também uma gíria para dor de estômago, que tem tudo a ver com podrão. Aqueles trazendo como podrão, que não é um nome ruim, não, né? Tipo, se fosse só podre, eu acho que isso aí é ruim. Mas o aumentativo, né? Deixou ele um nome legal. A verdade... E por último, vampiro. Em inglês, vampire. É outro podmontial. É um podmontial para one, que é um nomatopeia. Pra, tipo, um barulho, tá ligado? Um barulho de bater uma coisa muito pesada, né? Que eles usam em HQs. Com vampire, que é vampiro. Aí fica o vampire. No caso, aqui no Brasil, é meio que misterioso. Porque é que chama ele de vampiro. Só que eu tenho uma hipótese. Talvez seja por causa que ele tem um sotaque parecido com o do Dráculo, né? Aí fala errado. Em vez de falar vampiro, fala vampiro. É igual... Eric Jacquin. Ele não fala profissão. Ele fala profissiono. Então deve ser por causa disso. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!